Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Bom, aqui galera, deixa eu mostrar pra vocês o meu equipamento. Eu tô com a Feline Melinx, né? É dual aí, de 112 de ataque e 150 de Paralyze. Eu tô com o set da Nursula, como vocês podem ver ali, né? Completo. Eu tenho o Negate Poison, né galera? Eu tenho o Capture Guru. Também eu tenho o Trap Master e eu tenho o Negate Sleep. Ou seja, se o monstro me tacar veneno, eu não vou tomar veneno. Se ele tentar me colocar pra dormir, eu não vou dormir. E eu tenho o Capture Guru e o Trap Master, né? Que tá perfeito aí pra capturar, caso eu vá pra uma quest de captura, né? Bom, vamos pegar aqui a nossa quest, galera. A gente vai caçar aí dois Gipseros. Poison Patrol ali, né? Gipseros é um monstro bem fraco, né? Até por isso... Opa, peraí. Antes disso, vamos comer, né? A gente tava quase indo pra quest já. Não podemos esquecer, né? Dragon Red. Beleza. Deixa eu ver aqui um... É, vamos isso aí mesmo. Tá aí. Vamos comer ali com o Blanca. Então, como eu tava falando, galera, essa arma... Vocês viram que ela tem um ataque bem baixo, né? 115, mas a fiação verde é muito grande. Daí ela tem bastante ali de Paralyze também, né? 150 de Paralyze. Dá pra fazer a festa aí, né? Então, vamos lá. Vamos procurar o Gipseros. Os Gipseros, né? Que são dois Gipseros aí. Qualquer coisa que tem necessário. A gente... Eles ficaram um pouco mais generosos aí, né, galera? No Monster Hunter 4, na quarta geração. Quando você vai pra uma quest que tem dois monstros... Pelo menos nas quest de Low Rank, né? Claro. Eles dão ali também um Dung Bomb, né? Pra você poder... Se os dois monstros estiverem no mesmo mapa, você pode tacar aí um deles, né? Olha os pássaros indo embora ali. Eu acredito que um dos Gipsers vai estar nesse próprio mapa, mas como eu peguei ali o... Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu tô com 119 de ataque. Eu peguei o Cool Cat, né? Então vamos usar novamente esse Buff aí pra gente ver quanto que aumenta. De 119 eu vou pra 140. É, ele aumenta ali pela porcentagem da arma, né? Eu não sei exatamente quantos porcento que é. Mas de 119 pra 140 deve ter aumentado ali o quê? Uns 20% mais ou menos de ataque. É, já deixamos aqui um Gipsers. Ô, meu filho, volta aqui. Tá saindo fora. Não acredito que ele tá saindo do mapa. Eu cheguei, ele me viu e ignorou. Falei, ah, não quero saber não. Eu vou embora. Vamos ver pra onde ele vai? Hum, beleza. Tá indo nessa direção. Acho que ele foi pro mapa aqui de cima. Vamos dar uma olhada ali, galera. Vamos ver se ele foi pra cá. Opa, peraí. Uma pedra ali não dá pra passar. Muito bacana esse set da Nursula, né? Aí o Gipsers... Opa, olha os dois aí, ó. Vou marcar esse. Vamos marcar esse aqui também. E vamos expulsar esse aqui. Vamos esperar ele ir embora. Enquanto isso a gente ataca aquele ali, galera. Acabei de falar pra vocês sobre a Dung Bomb, né? O jogo já mostrou pra gente aí, né? Eu vou encarar eles com tudo, galera. Nossa, mas eu tenho que tomar muito cuidado, né? Não tira muita vida, né? Eles também não tem muito ataque. Vamos ver se eu consigo montar. Não, ele não vai deixar, não. Correu ali pra frente. Olha lá, se ele me acertar esse Poison aí, eu não vou tomar. Aí eu tô com a skill de Negar Poison. Sempre poderia dar essa corriginha pra gente dar umas rabadinhas ali. Não tô pegando nenhum status. Opa, beleza. Vamos lá, vamos bater aqui na perna dele. Não tem problema, não. Não vai dar tempo dele me atacar mesmo. O Gipsers é um... Pelo menos de low rank, ele é um moço bem lento, né? A high rank, ele dá um pouquinho mais de trabalho. Não consegui esquivar. Não consegui esquivar. Será que vai dar certo, galera? Eu ficar dando essa pressão assim no monstro? Vamos lá, ó. Eu podia até passar por cima ali do... Opa. Aí, ó. Paralisamos. Vamos aqui pro lugar que a gente dá mais dano. Vamos aqui pra cabeça. Deixa eu arrumar aqui um pouco o ângulo. Aí, ó. Por isso que a arma tem que ser fraca, né, galera? Porque você tem a vantagem de acertar aí os pontos fracos do monstro. Assim que você paralisa, né? Errei de novo ali a esquiva. Um pouco desacostumado com o tempo da esquiva, né? Esse ataque aqui é muito bacana, né? Olha, tá dando muito paralise, galera. Muito, muito paralise mesmo. Esperar que o rabo passar. O rabo dele é de borracha, né? Daqui a pouco ele tá paralisado de novo. Opa, deixa eu ver se eu pego. Não consegui pegar. Às vezes dá pra acertar ele no alto. Deve ter dado um golpe mais... Um golpe pra cima, né? Ih, paralisamos de novo. Essas armas aqui estão bem apelonas contra esses Gipsers aí, né? Opa, peraí. Acabou ali uma estamina, né? Eu não trouxe nada pra... Renovar a estamina. Errou. Tô num ponto cego. Vamos atacar bastante aqui de novo. Já tá ganhando pra caramba aqui, né? Ih, meu Deus do céu, coitado. Vamos pra cabeça. Arma é tão fraca que ele... Tenta morder ali, eu tô num ponto cego. Meu Deus do céu, tá apanhando. Não. Aê, consegui sair fora. O rabo. Cuidado aqui. Nossa, pegou muito status ali dele. Espera um pouco. Opa. Sai fora, toma. De novo o Paralyze. É, galera. Essa arma aqui é... Muito boa de início aí, né? Tem pouquíssimo ataque. Vocês podem ver que eu tô batendo muito nele, né? Mas já tá quase morrendo já. Tô com essa estamina. Vamos ver se eu consigo impedir de alguma forma. Não, não foi o suficiente. Bom, como ele tá marcado, dá pra saber onde ele vai. Eu vou afiar aqui. Vocês viram que eu bati tudo isso e não precisei afiar a lâmina. Aí eu afio a lâmina e ele não apareceu a mensagem, né? Que... É... Tipo, ele dá uma mensagem que foi restaurada toda a afiação, né? Ou seja, a arma tem tanta afiação que... Espera, vamos tentar capturar ele, galera. Lembrando, galera, que o Gipseros... Ele tem pele de borracha, né? Ah, vou atacar aqui já a tanque bomb. Fica girando, vou atacar mais uma. Vou sair fora aqui pra não tomar uma rabada dele. Pode vir. Pronto. Já tava com as duas tanque bomb e só caiu na trap ali, né? Virou pro lado, capturado. Vamos procurar onde tá o próximo. O próximo Gipseros. Na verdade, ele tá marcado. Então, vamos lá. Tô mostrando aqui pra vocês a tela touch, ó. Mas na tela de loading ali dá pra vocês verem onde é que ele tá, né? Vamos lá atrás dele, galera. Você vê que essa arma é muito apelana, né? De certa forma. Ela tem pouco ataque, mas em compensação ali se você pega uma arma rápida como dual... Aliás, a dual é uma das melhores armas, se não a melhor arma pra você colocar status nos monstros, né? Opa, esse aqui tá mais atropelão. O outro não fez... Acho que nenhum atropelo desse, né? É! Esse aqui tá... Vou ter que tomar um pouco mais de cuidado. Já me tonteou. Esperar um pouco. Ah, não consegui pegar nada dele. A arma é muito boa, mas ela é muito pequena, né? Com dois filares. Montei? Será que eu montei? Não. Então vamos... Encher aqui a barrinha da dual. E paralisar ele, né? Galera, eu prevejo um combo muito bom aqui. Vamos ver se eu vou conseguir fazer o que eu tô pensando. Vamos ver. Subir aqui. Espera aí. Ah, errei o golpe. Opa, pera aí. Deve se dar a sua subida um pouquinho. Opa, montei? Será? Vou botar que montei. Olha lá, às vezes dá um delay, né? Aí você volta ali pra próximo do monstro e consegue montar. Vamos lá, Gips. É engraçado que ele ficou em cima da plataforma, né? Mas as patas dele estão embaixo, né? Não tá na plataforma não, ó. Tô meio bugado ali. Não sei se eu consigo paralisar ele mais uma vez. Virar um pouquinho o ângulo aqui. Aí. Opa, vamos manter a pressão aqui. Ah, saiu fora. Sai daqui, macaco. Opa. Tem que passar. O macaco acabou tomando o Poison do Gipserus ali. Ficou calmo aqui. Beleza. Hum, não deu tempo de esquivar, mas não tem problema, né? Muito pouco dano. Tem que ter uma cuidado pra gente não ficar tonto aqui, né? A única coisa que ele poderia fazer aí era soltar Flash Bomb, né? Se ele soltar Veneno, não vai pegar em mim o efeito do Poison. Haha. É um set mais defensivo, né, galera? Beleza. Tá apanhando bastante já também esse Gipserus. Segunda paralisia dele, a gente tá batendo bastante nele aqui. Opa. Não vai dar tempo de novo ele poder me atacar, ó. Você tem que girar o controle rapidamente ali, né? Pra sair desse stun, né? Opa. É, não tem muito o que você possa fazer não, Gipserus. Pelo menos o Gipser é de low rank, né? Não tem muito o que ele possa fazer. Ah, pisou em mim. Deixa eu tentar montar... Ah, destruiu a plataforma. Nossa senhora, caiu aqui agora. Vamos ver. Se eu consigo paralisar ele aqui. Não. Não deu tempo, não. Tô com o Demon Dance, né? Então eu não pego o efeito do vento ali. Onde você vai? Não sei se eu consigo montar. Ah, não pulou. Vou tentar pular aí por essa beirada. Vamos mexer o HP, né? O Feline também ajuda. Usa a Mini Whetstone. Vamos afiar a lâmina? O weapon sharpness has increased. Ela falou que aumentou. Não falou que tá no máximo. Vamos usar de novo aqui. Aí, galera. Sharpness no máximo, né? Afiação no máximo. É essa a mensagem que a gente tem que receber. Opa, por aqui não dá pra descer. Vamos por aqui, então. Os Konga aí peidando. Toma cuidado aí pra não passar próximo deles, né? Senão eu não posso usar nenhum item consumível. Vamos por aqui. Essa armadura é muito bonita da Nersula, né? Vamos lá pro lugar que ele dorme, galera. Só o Pogge deve estar tirando aquele cochilo lá, né? Bom, lembrando que eu só tenho agora uma Shock Trap. E Shock Trap não funciona em Gipserous. Como eu falei pra vocês, a pele dele é emborrachada. Né? Até que quando você pega os itens dele, os itens dele vêm com nome de emborrachado. 133 de ataque ali. Deixa eu ver uma coisa. Vamos fazer um kickback aqui? Deixa eu ver quanto que eu fico de ataque. Hum, 140. Olha lá, ele fecha o 140, né? Se eu não usasse uma Edge Seed, ele ia ficar no 140 também. Então, se você tiver a skill kickback, não precisa aí utilizar mais nada ali. Vamos encher a estamina pra dar o máximo de dano e vamos nessa. Então, vamos ver. Se eu paralisar ele, ele já vai estar morto praticamente. Ó, mais uma. Não, eu vou parar aqui. Opa, parou. Não, mais uma. Falta a última. Ah, caramba. Beleza. Ainda deu certo. Ele esquivou ali do golpe dele. Vamos chegar arrebentando aqui. Paralisou. Acho que já era, galera. Vamos finalizar ele aqui. A cabeça. Até que ele tem bastante vida, hein? E a minha arma tem pouco ataque também, né? Vamos. Tá bom. Aí. Tá caçado aí, galera, o Gipserous. Não teve como capturar aí o segundo Gipserous porque ele não cai em Shock Trap. Só me sobrou Shock Trap, né? Eu não trouxe nenhum item aí pra poder combinar e fazer Pitfall Trap, né? Rubbery Hide, né? Rubbery Hide. Rubber é borracha em inglês, né? Então, Rubbery é tipo uma pele emborrachada. Por isso que o Gipserous, ele é forte aí, né? Ele é resistente à eletricidade. É resistente à Shock Trap também, né? Se eu colocar uma Shock Trap ali, ele vai passar um dano numa boa. A pele dele é emborrachada, a pele dele não passa a eletricidade, né? Olha que armadura bonita, galera. Parece um robô ali, cheio de espeto ali, mas é muito bacana. O design das armaduras de Monster Hunter em geral, né? Me impressiona. O pessoal que faz essas armaduras aí, elas são muito, muito fera mesmo. Vamos dar um Demon Dance aqui. Só os gatinhos ali na mão, né? As armas são os gatinhos, tipo, como se fossem os bonequinhos ali de feline. Lembrando que as armas feitas de feline, daqueles melinx, né? Que você encontra no meio do mapa. Tem até quest de vento aí, que você pega itens de melinx, né? Todas as armas feitas da parte desses gatinhos, elas são armas de Paralyzer, né? Eu vou aparecer aí com outras também na série, né? Provavelmente quando eu pegar um equipamento aí que melhore aí a quantidade de status, né? Que eu dou. Agora vocês imaginam, se sem melhorar o status já dá bastante Paralyzer, como vocês viram aqui. Se eu tiver uma armadura que aumenta o status, fica absurdo, galera. Fica absurdo. Mas é muito legal pra jogar no multiplayer, né? Pra você ajudar aí o pessoal. Principalmente com os monstros bem fortes. Vocês vão ver mais pra frente. Bom, não tenho nenhuma notificação aqui na vila. E agora eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da caça aos dois Gipseros. Com a armadura aí da Nursula. E nos vemos aí no próximo episódio. Se gostou, galera, deixa aquele like aí. Se inscreve no canal aí, né? Pra acompanharem essa série e outras séries que virão aí. Como a do Monster Hunter World, né? É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Falou! Fui! 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 Tchau.